E essa é nossa amiga, mais um, essa vai pro Youtube Curta lá e compartilhe nossas músicas E mando mensagem pra você, e você nunca me responde E até me bloqueou, me trocou por outro homem Vá lá no nosso canal, curta e compartilha, quem gosta tá aqui E essa é nossa, você não vai encontrar em lugar nenhum Só no Youtube, Gilvan Lima Sempre que penso em você, me dá uma vontade de chorar E não vai dar pra te esquecer, viver sem você não dá Como sempre eu era o seu esquema, as suas horas vagas eram minha E o seu corpo era meu, meu coração ainda é seu Confundi o esquema com o amor, e você me machucou E não vai dar pra suportar, e essa sua ingratidão E mando mensagem pra você, e você nunca me responde E até me bloqueou, me trocou por outro homem Vá lá e curta no nosso canal, Youtube Gilvan Lima E essa é nossa Sempre que penso em você, me dá uma vontade de chorar E não vai dar pra te esquecer, viver sem você não dá Como sempre eu era o seu esquema, as suas horas vagas eram minha E o seu corpo era meu, meu coração ainda é seu Confundi o esquema com o amor, mas você me machucou E não vai dar pra suportar, e essa sua ingratidão E mando mensagem pra você, e você nunca me responde E até me bloqueou, me trocou por outro homem E mando mensagem pra você, e você nunca me responde E até me bloqueou, me trocou por outro homem Sembora a lã das técnicas, é nóis Hoje não é porraizado não, hoje é música Quem gostar, se inscreva no nosso canal Valeu galera Pode encerrar